A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Puxa! 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 Afe? Puxa! É o puxa, é o puxa! Prostar, têpo! Prostar! Puxa! Doam! E aí E aí E aí Bem, é a gente tem que ir embora a gente tem que ir embora Não tem que ir embora E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que você acha de provar o chão, Petre? O que vai te dar o suficiente? Bravo, está na área! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! E aí A tega é que se pôs mais alto! Vamos, Pacheviću, o que você está esperando? Estepo! Estepo! Estepo, você pode usar o espaço para um espaço? Peric, não há isso para fazer. Para o lado, para o lado! Quem? Quem? Sabe? Se come, é louca! Bravo, Davi! Louca! Louca! Isla Alivar, Bravo! A CIDADE NO BRASIL 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 Prava dača, prava dača, otvorimo da te ima za pač. Tako je. Bolho pač, bolho pač. Pusse dača, soboteno. Prava dača, prava dača. Prava dača, prava dača, prava dača. Prava dača, prava dača. Vređa moraš mirnije, stav si unutra što mlete, ne znam što padaš. Što padaš, stav si pred kolom, ti padaš. Ponesiš lopno i guneš u čoša kao malo pred. Kao kiki za pač. Hvalaš čemp. Poneč. Hvalaš čemp. Pač! Vređem, pač! Hvalaš čemp. Tineč. ... ... ... ... Bravo David! Bravo David! Abreu! Quando você vai para o drible e você vai jogar! Abreu! Abreu, abreu! Abreu, abreu! Abreu, Abreu, Abreu! Davide, moram, odigrati Davide! Moram ir, Rof de Boni, Clem. Vrema? kan eu consigo o primeiro pula com o direme boa dobra. Sim, tem, tem, tem. car vai! têm trigo no trem! há um, está aqui com o esquerre. então está jogando dois minutos. está mais um acento ao dar de 12 minutos. aqui e covar com você... hum... pode ser um acento. A CIDADE NO BRASIL 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 . . . Bravo! Bravo, Ilke! Bravo, Ilke! Bravo, Ilke! É isso, Ilke! Não vai, não vai, não vai! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Tanar, Kiprin, não é isso aí! Kiko! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Criar, Peter, é isso aí é isso, torce! Fala, faze! A primeira! A primeira! E isso é assim, não vai assentá-fala! Fala, filha, a primeira! Fala, fica! Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala! . 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 Boa Luka, Boa Luka. Dois! Dois! Bravo Levo! Bravo Ilke! Bravo Ilke! Bravo Ico Bravo! Bravo, Kralju, não tem a veja, Kralju, bravo! Bravo, Duka! Bravo, Davide! Bravo, Davide! Bravo, Davide! Što šetaš, Patre? Bravo, Davide! Evo, vidi! Zašto ne treba da šeta? Bravo, Davide! Doj se pruže! Bravo, Duka! Bevalja, Bevalja! Boa, Bob! Tato! Boa, Bob! Boa, Bob! Boa, bura! Boa! 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 Brava Ilkeee! Brava Ilkeee! Não sazinha de gostar Preco, preco, preco... Olha a sua reação, duas vezes para cima! Ok. Novamente a gente está Criesto de Ves, Criesto de Ves. Sergue, é ele um tempo que sonho que se vê num negócio da operar a vrecer. Já tira a luka, então. Já tira a luka. Dá um tempo, lá e luka. Dá um tempo, dá um tempo. Dá um tempo, dá um tempo. Dá um tempo, dá um tempo, dá um tempo. Estes com o tempo que você tem que fazer! Como você precisa fazer? Como você precisa fazer? Saia de um bloco! Você vê que você tem que sair do lado, não tem que sair de mim. Você vê que você tem que sair de mim. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?